olá turminha tudo bem com vocês agora nós vamos fazer uma atividade diferente muito legal e eu vou contar um segredo para vocês para essa atividade nós vamos usar tinta quem gosta de mexer com tinta aí em todo mundo né mas é segredo que nós vamos fazer por enquanto tá então vou ler para vocês e aí eu conto esse segredo então vamos lá ó vou ler para vocês vamos cantar e dançar a música do caranguejo e depois fazer esse lindo animalzinho com as nossas mãozinhas então aqui no cantinho ó tem a musiquinha do caranguejo aquela assim ó palma 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 pé 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 roda 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 caranguejo peixe é caranguejo não é peixe caranguejo peixe é caranguejo só é peixe na enchente da maré hora palma 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 hora pé 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 ora roda 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 caranguejo peixe é eu vou colocar essa musiquinha tá bom depois eu vou colocar o link para vocês dançar e cantar aí na casinha de vocês tá e depois que brincou que dançou que dançou o que que nós vamos fazer nós vamos fazer como que chama esse animalzinho aqui da musiquinha mesmo quem prestou atenção é o caranguejo então nós vamos fazer com tinta tá o carimbo do caranguejo mas como assim tia é nós vamos fazer aqui nessa folhinha um carinho com as nossas mãozinhas que vai ficar o desenho de um caranguejo vocês vão ver eu vou colocar aqui o videozinho tá bom prestem atenção aí o jeitinho que vai ficar combinado então vamos lá tchau Obrigado.